Oiê, começando mais um Bigode na Cozinha, e esse é muito especial, porque esse é especial de 11 anos de casado, amor. A gente se aguentou por 11 anos já, olha que maravilha. É que a aliança tá gasta, sabe que o amor tá fortalecido. Você tá juntinho, né? Cadê a sua aliança? Cadê a sua aliança? Eu não tenho mais aliança, amor, não sei. Eu também não sei onde eu coloquei a minha. Tem problema, não. Não, vou colocar a minha aliança. Não, amor. Não, senão não vai dar certo. Cadê a sua aliança? Eu não sei. O importante não é aliança, entendeu? O importante é o quê? É você acordar pela manhã, fazer pezinho, assim, ó. Dá beijinho. Então esse Bigode é pra comemorar isso, porque não era pra ter Bigode hoje, mas vai ter. Então eu falei, cara, eu quero fazer, já que é o Bigode, o negócio, uma besterolinha que a gente adora comer junto. Sabe aquela fugida que você dá escondido? Só que a gente dá escondido junto. A gente faz travessuras juntos, todas as travessuras. E aí a gente vai na padaria e compra aquela caixinha de esquibom, que vem com aqueles quadradinhos de sorvete, e vai dividindo aquele. Então a gente abre a caixinha, come um, fala com um outro. A gente põe um snackzinho doce. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje mesmo, porque é muito fácil, então você faz muito rápido em casa. Então esquibom. Pra começar, o que você vai fazer? Não tem ideia, pra mim é meio mágico isso daí. Mas aqui a gente tem creme de leite e leite condensado, acho que junta e vira um esquibom. Exato, são dois ingredientes só, então você vai precisar de duas xícaras e meia de creme de leite fresco, aquele que o Paulo já falou pra você, compra onde? É o leite pasteurizado, você compra ali na geladeirinha. Creme de leite pasteurizado, não é o leite pasteurizado, hein? Ou você pode usar natas também, que é melhor ainda, porque tem mais gordura, vai ficar mais cremosinho. Então joga aqui dentro. Vai na mão pra funcionar pro Facebook. Vou querer ao longo desse programa três dicas suas pra construir um relacionamento. Eu dou três também, duradouro. Você vai bater isso daqui até virar chantilly, tá? Vou dar minha primeira dica, tá? Não tem nenhuma dica. Não tem nenhuma dica, vai amor, bate isso aí. Essas coisas acontecem com você. Dica um, cantar muito. Cantem juntos. Cantem juntos. Se sugem. Dica dois. Minha dica que eu pensei agora é riam juntos. As besteiras que eu faço. De vocês próprios, do outro, te assar. E a minha é, joga fora também quando necessário, entendeu? Briga. Briga, vai já. E essa dica ainda é não durma brigado. Não durma brigar, não pode dormir brigando. Quando tiver quase, aí você joga uma lata. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma consistência. Já, tipo, tá formando um negócio, ó. É um pontapê. Você abriu ali, mas ainda não tá aquela ondona, fofa, né? E aí que você faz uma lata de leite condensado. Você vai que... Você raspa? Eu jogo. E eu raspo, porque ele não sabe raspar até hoje. E aí, agora bate. Até virar chantilly mesmo. Chantilly de leite condensado. Tem coisa melhor do que chantilly de leite condensado? Tem. Você. Não tem baunilha aí? Não. Porque esquibão não tem baunilha. Bombons de sorvete de baunilha coberto com casquinha de chocolate. Não é baunilha. Eu estou no site. Mini esquibão. Bombons de sorvete de baunilha. Não, não tem gosto de baunilha. Tem gosto de sorvete de nata, gente. Não, de baunilha, gente. A segunda dica de manter o relacionamento, discordem. Então, duas colherinhas de sobra de extrato de baunilha só porque ele quer, tá? Não é porque eu quero. Se você quiser fazer extrato de baunilha, você clica onde? Clica onde? Você clica aqui. Você experimenta um bom chefe sem fermento. Não tem esse sabor. É esse o sabor. Não, não é. Vou dar duas dicas mais porque eu sou mestre em relacionamentos. Só teve um. Então, não tem dado certo, né? Ame os defeitos da outra pessoa. É, isso é muito. Que tá junto com a outra que eu queria dar, que não desista. Porque, cara, é muito fácil desistir de uma relação. Saca? Ah, não gostei que... Chega. Não quero mais. Esse não é um defeito que já atrapalha de uma maneira de mudar seu modo de vida? Todo mundo vai ter defeito, gente. Forminha de 30 por 30. Coloca um papel ou manteiga em volta. Ou papel alumínio. Enfim, alguma coisa que a gente vai tirar fácil isso de lá. Papel alumínio não, né? Pode sim. Pode ser? Pode tudo bem. E aí, isso daqui, ó. Vou jogar todo o creminho aqui dentro. Tem que ficar baixinho, assim, ó. Porque eu acho que bom é baixinho. É baixinho. Então joga aí e espalha. Vai, um, dois e... Eu espalho com o quê? Ah, e puxa aí o negócio. Veja, as igrejas puxas. Eu não vou lidar com nada. Puxa, você é muito melhor nessas coisas. Tem que ser câmera friendly. Eu não consigo puxar. É isso, ninguém pediu pra você gravar a receita. Lá, o último vlog tá indo bem. Se você não conhece os nossos vlogs de viagem, são os programas de viagem mais bonitos do YouTube. Você não deveria estar fazendo aqui? Vocês podem clicar aqui, ó. Tem que deixar reto agora. Pega, eu faço? Não, eu acho que você não vai deixar reto. Ó, tá vendo? Eu vou fazer. Não. Daqui. Eu tenho medo. Nossa senhora. Nossa senhora. Não. Pode levar por congelas? Congelador até congelar. Isso significa o quê? Vai depender muito do seu congelador. Eita, não tem espaço? Isso aqui a gente mostra. A falta de espaço na geladeira. Daqui. O congelador de Dani Noce. Continuando o bigode na cozinha. O novo dia. Que alegria. Cara amassada. De comemorar com vinho. Novo dia, mesma roupa. E aí o que a gente vai fazer, né? Não, eu toquei de roupa. Só que não dá pra saber, porque é tudo preto. É tudo igual. Só que eu toquei de óculos. Não, eu toquei outra coisa. Quero ver se vocês descobrem qual que é a outra coisa que eu toquei. Conta isso aqui embaixo. Bom, pega lá. Deve tá congelado, né? Afinal de contas. Seguinte. Congelou. Agora, será que você consegue tirar isso de lá sem derrubar? Que nem a última torta? E aí, o que você vai fazer agora é assim, ó. A gente vai dar uma aberturinha aqui e você vai cortar quadrado. Você consegue? É desse tamanho. Eu acho que é menor. Daí eu vou usar a minha inteligência, que você já me ensinou. Não faça isso, porque isso daqui é sorvete. Vai derreter muito rápido. Olha lá. Não dá. Falei. Olha lá. Ixi, já tá tudo torto. Vai lá, Dani. É que você não tira saco de você mesmo, né? Deixa eu fazer um pouco. Nossa, olha este daí. Eu quero deixar isso registrado que não sou eu fazendo isso, que é a Dani. Esse final aqui, ó, você pode comer. Você degusta. É um torrentino? Nossa, seu bigode tá todo sujo, amor. Eu não consigo, amor. Dani? E eu conheço. Estamos vendo a unérgida, hein? A falência de um mico. O importante na vida é que algum salvo. Por isso que eu falo. Eu falei isso da outra vez. Tenha vários filhos. Um salvo. Tem, sei lá, cem quadradinhos aqui. Você pega vinte e faz a foto. Aqui foi. E aí o que você precisa fazer? Volta pro congelador pra ele ficar bonitinho solto. Mas acho que daí você tem que dar uma soltadinha a mais. Não, porque a hora que a gente sair do congelador, daí você não pode nem tirar tudo do congelador. Você corta com a faca um pedaço e começa passando chocolate, entendeu? O resto continua do congelador. Tem que ir fazendo aos poucos, porque a vida é assim. Você faz aos poucos. E isso é uma boa dica de relacionamento. E eu quero saber mais. Não, eu lembrei de uma... Qual que é a sua dica de relacionamento pra gente? Conta aqui pra mim, mas eu lembrei uma maravilhosa também. Memória fraca é a melhor coisa pra um relacionamento do congelador. Você brinca com a pessoa? Dá duas horas, nem isso. Você não sabe mais o que aconteceu. Se você não tiver falta de memória, induza com alguma coisa. E se você tá gostando desse vídeo que você faz? Dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais. E quando fizer a resta, você vai compartilhar lá no Instagram com o hashtag CKFD. Quantos tempos no congelas? Vai congelar. Pra fazer a nossa caldinha maravilhosa, a gente vai fazer aquela calda mágica. Calda mágica. Sabe aquela que bate no sorvetinho e endurece na hora? Calda magia. A calda magia você vai precisar de... Chocolate. Duas xícaras e meia de chocolate. Eu tô usando um chocolate bem amargo aí, mas você pode usar o chocolate pra você preferir. E meia xícara de... Eu não sei o que é isso. Óleo de coco. Óleo de coco. Aí você vai misturando em banho-maria, até que tudo se misture. A gente vai puxar isso daqui e vai colocar no meio agora, pra ficar mais bonito. Não, ó, fica feio por causa disso daqui. Vamos ensinar então como cobrir os traços. Por enquanto tá feio, joga pra cá. São técnicas de... Dúvida mais perguntada neste canal. É. Pra onde vai toda a comida? A comida vai um pouco pras nossas bocas e nossos estômagos, um pouco pra Vanuza, que trabalha com a gente, um pouco pros meus pais, um pouco pra galera da produção. Mas aí a galera ficou na dúvida sabe do quê? Porque você falou assim, ó, que só nós dois gravávamos aqui o negócio. Só que a produtora que faz a pré e a pós, comercial e atendimento... As outras 13 pessoas ficam onde? É, atravessando aqui uma praça. Atravessa a rua, gente, já era, tá lá, entendeu? Então dá pra levar tudo pra lá, porque é muito perto. Foi aqui, ó. Vem dar oi, tio. Vem, Van. Ó a tia também, vem dar oi, tia. Vem aqui, ó. Ó, Van. Vem aqui, não foge não. Maria João. Ó quem come tudo. Meu pai. Ó aqui, ó. Quem come tudo. Onde vocês levam todas as coisas? Pra casa. Pra casa e o resto? Vai pra onde? Pra barriga. Então, ó, tem um monte de gente pra comer, entendeu? Tem, tem um escritório, produtora. Alguma comida desperdiçada? Não, não. Tem muita gente pra comer todas essas gostosuras, né? As gostosuras? Doces extravessuras, é isso aqui, ó. Seguinte, caldinha tá pronta e agora a gente vai fazer um desafio. Quem banha mais rápido, mais bombonzinhos e eles têm que ficar bonito, entendeu? Vai ter prenda no final? Pode me dar um binginho depois. Então, ó, vou dividir aqui caldinha. Agora é o seguinte, escolha suas armas. E aí você pega um quadradinho. Parece coisa de dentista isso, amor? Por que eu tenho só com tridente e você não? E tenta não tirar tanto do chocolate que nem a Dani fez aqui, ó. Bem, agora que tá acabando, eu vou dar a última dica que pra mim é mais importante do como manter um relacionamento duradouro. E não se esqueça que eu quero saber a opinião do que vocês acham que manter um relacionamento duradouro. Comenta aqui, ó. Pode ser com uma pessoa, pode ser com mania sua, mas é mais legal com pessoas. Aprontem juntos. Porque assim, se você tá num relacionamento que você tem que aprontar escondido, não tá sadio. Apronta junto, cara. Você tá com aquela pessoa, você tá querendo viver com ela pro resto da vida. Apronta junto. Essa é uma dica de boa, não é? É uma dica maravilhosa. Não é uma dica maravilhosa. Agora você experimentou esse esquibonzinho aqui? Eu acho que isso daqui, ó... Não, vou tentar. Vou tirar. Ó lá, porque você fez besteira. A hora que terminar aqui, antes de comer, você tem que voltar pro congelador, senão vai ficar muito difícil de tirar o seu esquibonzinho sem quebrar, ó. Esse daqui eu consegui tirar sem quebrar. Mas é maravilhoso, tá? Uhum. Tem gosto de esquibon? Tem gosto de esquibon. E foi esse mais um Bigode na Cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Dá like aqui no vídeo se gostou. Amo vocês demais. Beijo. Tchau. E por uma vida com mais sorvetes pela manhã.